Bom dia, acordando aqui nos bombeiros, 7 horas da manhã, eu nem acredito que eu consegui lavar a barraca, e ela ficou limpinha. Agora eu tenho que ver se tudo secou, fui dormir 2 horas da manhã, se acordei agora às 7 horas. Esse aqui é o fundo dos bombeiros, é um galpão bem grande que eles têm, de depósito, aonde eu estou hospedado. Esse é o teto da minha barraca, que eu consegui lavar ontem. Aqui é o piso da barraca, e aqui está meu quartinho, tem algumas coisas espalhadas aqui, roupas ali, sacos tanque, comida, a barraca que eu consegui milagrosamente lavar. Nossa, nem parece aquela barraca coberta de lama. Ainda bem que eu consegui salvar o saco de dormir, também não molhou, os alforges aqui. Aqui tem mais alguma coisa estendida, toalha que eu tomei banho ontem, mais algumas coisas secando, e a bike. Eu só tive uma pequena baixa, pequena baixa que foi aqui ó, cabeça do meu tripé, tinha mais outros itens agarrados nele, que facilitava o uso, e acabou quebrando e caiu na estrada. Faz parte, mas eu já tive uma, e daí eu vou melhorar até esse tripé, bem melhor do que o sistema que ele tinha. Vou botar uma rosca, um quarto, bem no meio dele, e vou colocar um dispositivo onde fica bem mais fácil utilizar. É isso, hoje, quarto dia de pedal, rumo a Benedito Novo, se eu não me engano. Cal Wille Esclare tem um botão, tranquilo! Cal Jennifer, LaRiva, ele aíja o Haha. Cal Arahantyoli Vogueبatta O que é isso? Viu Itajaí a sul? Vai já a água descendo das grotas Viu Itajaí a sul? Viu Itajaí a sul? Viu Itajaí a sul? Não se lembra na pista É uma benção Pedalando entre Indayau e Askurra Para depois e no final o rodeio Estava eu a caminho do rodeio Quando recebi uma informação quentíssima Tem o salto das andorinhas No caminho Desviando apenas 6km 6,4km Para ser mais exato E a maioria da parte plano É o que digo Vamos lá conferir Vou levar vocês Comigo Olha a paisagem Que diazão Com certeza Deve ser várias cachoeiras Com certeza deve ser várias cachoeiras Vamos esperar o que tem aí Bora lá Após 6km 300km de peleia Sol está quente Mas Virá recompensa Chegamos pesado Adentramos Adentramos ao portal Sítio Salto das Andorinhas Askurra Cidade de Askurra Fica entre Indayau e Rodeio Daqui eu vou jogar vocês direto para a cachoeira Mentira Eu tenho que mostrar a trilha Faz parte Cheguei aqui Aquela casa lá atrás não tinha ninguém Estou subindo na rampa aqui Olha Riozinho correndo Ali eu acho que é um Lugar com banheiro Uma chopana Vamos ali Ai não é fácil levar vocês com uma mão só Na subida Vocês são muito pesados Olha que legal A estrada segue para lá Vamos seguir então Quase que ia passando desapercebido Olha Pegue seu bastão e seja feliz Eu acho que estou pensando em pegar um Melhor né Vou levar Olha que legal Olha que legal Olha que legal Para ser que eles O bike ficou lá atrás, deixei ali no caminho, estou acompanhado do meu cajado, a seta indica a trilha para cá e vamos molhando os pezinhos Essas horas dá saudade da minha batinha por minha árvore, vou pisar na árvore mesmo E o rio é bem amplo, amplo e plano de pedrinhas pequenas, sem grande dificuldade Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oxe, que maravilha hein! Gostaram do mergulho? Coisa linda! Muitos peixinhos! Eu acho que ficou legal na imagem, vamos ver, vamos ver depois! E vamos continuar a caminhada A trilha está começando a dar uma afunilada, está suja a câmera? Agora vocês estão me vendo melhor Ai 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 Tem peixinhos aqui Certo quando dá alguma chuva forte Lá vai os peixinhos né? Lá vai os peixinhos né? Lá vai os peixinhos né? Para o rio isso aqui não é problema né? E aí Oi Ó Santo bastãozinho Ainda bem Nunca recusem Nunca recusem o bastão Bifurcação Direita e esquerda Mas tem uma plaquinha Salto das andorinhas E eu já escuto o salto Caramba Aqui já é um pouco mais fundo Ai que alívio para as canelas Oh maravilha Aqui tem uns peixinhos também Mas a lente está limpinha agora Não vou mergulhar vocês agora Seguimos com obstáculos naturais Eu não queria contar para vocês Mas eu já estou participando do largados e pelados Por isso que eu só estou filmando para frente Pô não me falaram para trazer a lanterna Deschei a lanterna na bike Olha que loucura E agora? Será que entramos? Vou abrir uma votação Entra ou não entra? Eu só estou entrando porque está bem transparente a água, olha Senão Senão eu não entrava Eu não gosto de me arriscar Sou medroso Ai medroso o tubarão Eu não gosto de me ensinhar Eu não gosto de me ensinar Eu não gosto de me ensinar Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora que falta 17 minutos Ó, nós vamos pegar a esquerda ali na frente e pelo jeito amanhã, olha que nos reserva a Seria dos Anjos ali ó, estraidinha, maravilha, sebo nas canelas Aqui é o Brasil aqui é o Cond 저희가 horas, olha que aqui é cada Rick definitiva, né aqui é o Roteiro de amanhã, ó o caminho dos ajos, o início... E a cascata do salto a um quilômetro à direita que é onde vamos acampar Eu digo vamos porque vocês vão junto comigo Mais um dia pegado chegando no final do dia, vou ter que me organizar para sair mais cedo pesada Me ajudem Mel puro, acho que vou passar aqui amanhã Chegando aqui na cascata do salto, 6h36, até acendeu a luz logo Ainda bem que eu perguntei para o vizinho ali, porque a entrada é igual Só que esse que está aberto é particular e esse que está fechado é a cascata Vou ter que passar pelo portãozinho do lado, o cara me avisou Conversei com eles antes no Whatsapp Cheguei aqui na cascata do salto, fui bem recebido pelo senhor que cuida aqui E estou jogando uma água na bike Isso se chama cuidar da relação Amanhã vai dar para ver melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.